Todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono perante o cordeiro trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos Presta atenção a uma coisa irmão Presta atenção, aqui não era todo mundo, mas era gente do mundo todo Era os escolhidos, os eleitos, não era? Era todo mundo a quem Cristo salvou A quem Deus elegeu, a quem Deus presteu Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas Ou seja, não é só para judeu Não é só para o cristão da Ásia Cristo é a propiciação pelo nosso pecado Mas não só por nós cristãos da Ásia Não só por nós cristãos judeus Mas por pessoas do mundo todo Porque Cristo tem eleitos espalhados pelo mundo inteiro Está claro igreja? Amém? Oh glória a Deus meu pai, como eu fico feliz Não, o texto está mostrando aqui, gente, todos os artigos, nações e línguas, não é? Amém Então vou voltar para cá Então, irmãos, é isso, né? Ele é a propiciação pelo nosso pecado Mas Os cristãos da Ásia, a quem João estava escrevendo Os nossos pecados, cristãos da Ásia Cristo não é Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, irmãos, tá? Para nós aqui da Ásia Mas não só pelos nossos Mas também pelo mundo todo Ou seja, não todas as pessoas indistintamente Mas do mundo inteiro, o quê? Pelos escolhidos, porque ele morreu para salvar Que estão espalhados pelo mundo Com o entendimento do mundo que nós estamos vendo aqui Fica claro da gente entender Agora vai falar para um camarada desse Que diz que mundo é todo mundo E acabou a história Porque está aqui na Bíblia E plá, plá, plá E você vai e pega para ele Aí como diz no interior Esfrega nas ventas dele Meu filho está dizendo que mundo é todo mundo Pai, vinha cá Os fariseus estão aqui É dizendo Todo mundo siga o Jesus Foi todo mundo que siga o Jesus, meu filho? Está aqui Todo mundo o odiou Foi todo mundo que o odiou? Irmão, você tem que entender melhor a passagem Então O texto está seguido Nós vamos ler agora 2 Coríntios 5,9 Ele segue o mesmo princípio E a gente vai já concluir Daqui uns 15 minutinhos a gente conclui Vamos lá 2 Coríntios 5,9 Isso é Deus estava em Cristo Reconciliando consigo O mundo Não lhes imputando os seus pecados E pôs em nós a palavra da reconciliação Aí eu pergunto Quer dizer que o mundo inteiro se reconciliou com Deus? Não Está todo mundo na igreja aí, irmão? Tem mais ninguém desviado? Tem muita gente desviada Tem muita gente que não está na igreja Mas ele não está dizendo que ele veio para reconciliar O mundo inteiro com Deus? Para que ele se reconciliou com Deus? É um pedaço aqui